E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD. E aí pessoal, ativa o sininho. E aí pessoal, ativa o sininho. E aí pessoal, ativa o sininho. Opa, eu dominei essa desgrama, depois da derrota cê não chora, amigão, levanta e anda. Guru, mas não do amor em cima do beat, eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim, tudo fazendo rap, é o Icon, e do tipo Acon. Dono de minas e rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima, mas cê ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas o hip-hop, isso é só sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, mundo humano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, eu te faço e agora, cê tá louco, tudo né, isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Falando do passado, tem a panela na cabeça, tô sempre pitando ideia. Mas cê sabe que agora é o quanto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, sabe que exatamente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero, tudo tudo foi negativo, eu rimando, te congelo. Mas cê sabe que você falar que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, você não é isso, mas quase um passo, vou ter esperativa, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Você e a Alicia, toma no chute, tá tudo certo. Mas sabe pra ser um nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do cante, cobrei? Aê, você não é isso, mas você não é isso, mas você não é isso, mas sua luz é mais escura e eu tô em mar, eu bora. Ai, 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 então pera que eu vou te lembrar. Quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar, para de chorar. Rapaz, pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MC do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar? De onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão. Sino da imortalidade, eu virei o saltidão. Isso que você não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Fala do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É publicado. Eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos. Eu sou o Trapzá. Eu mando umas rimas. Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas. E sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? O que é o Dimas do Kiskof? Se achando estourando igual Coquitel Molotov. Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida. Não é Coquitel Molotov de como seu esquadrão suicida. Eu sou o Clichê. Olha a minha avança no meu kit. Eu uso o Raik de Binge. Eu bebo com o Bits. Eu sou o Clichê. Minha mãe me deu o aparelho. Eu virei o Clichê do Malalão. Eu aqui, isso aqui tem que ter em kit. Você só deve escolher no fundo, preocupar com o Bits. É meio publicado, mano. Essa aqui é a plateia. Então, fira com o seu Bits que eu preocupo com a minha ideia. Deixa o like. Se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Então, bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada. Mais, 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 mais. Calma, calma, calma. Falando que dá é herança. Mano, você não pegou essa parada. Herdeiro, maldito, dono de tudo. Não é ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é a minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio. Estilo, acaro, boleias, rimas. Acabando, acabando, triscitando, apitando. Pua, tudo que desejo. Você tá tá trabalhando? Você não tá pensando? Mesmo que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar. Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora. Você já gagueja aqui dentro. Eu soube. Sabe que eu sempre já tô voltando pra esse vídeo arrombado. Ei, você tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca. Sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Se parar o joio do trigo. Sabe que agora eu vou dar pra isso de roda. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário Bota a derrota. É questão do palômetro. Não sabe que o irmão tá te esculachando. Não é questão de eu exaltar. Não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com o tríque. Vivendo como inimigo mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar abrindo a sangue Prada. O que é? 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 O que é?